Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô, não solta a casa e nem empore Porque a galera do Pantera não é mole A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A gente, a gente, o Botafogo é o Davi da vida É o Davi do futebol A gente vai entrar lá, vai pegar o bolinho, irmão E a gente só vai parar de ser no campeão Partiu para a cobrança ali, Nickerbola alta na grande área Segunda trave, o toque de cabeça Gol do Botafogo Alis Isaac, o cruzamento, a bola atravessada O William chegou, tocou para o meio Gol do Botafogo A Bolivia do Botafogo A Bolivia do PPe dólares Sempre na carreira Segundacrata Grande abraço, nação botafoguense. Que campanha, que façanha histórica esses meninos conseguiram ao levar o Botafogo, depois de 32 anos, para a disputa da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você viu aí no comecinho essa homenagem, a trajetória do Botafogo, desde Leme, no Campo Rui, no Gramado Alto, passando por Bauru, por grandes clubes, pela Rua Javari e até chegar aí, claro, na Arena Barueri, a vitória para cima do Palmeiras. Grandes ficaram pelo caminho, porque o Botafogo mostrou que foi gigante contra essas equipes e agora vai ter o Corinthians pela frente na grande decisão desse domingo, 10h50 da manhã, lá no estágio do Pacaembu. É claro, você vai rever de novo a emoção da vitória para cima do Palmeiras e muito mais no Botafogo News de hoje, na sua TV Botafogo, pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, youtube.com.br TV Botafogo Oficial. Hoje, excepcionalmente, nesta sexta-feira à noite, que, claro, ontem curtimos a grande vitória do Pantera. Vamos agora curtir de vez quais são os destaques do programa de hoje. Olha só, você que está feliz com a campanha do Botafogo também pode participar do nosso Botafogo News. Mande suas mensagens e o seu e-mail para imprensa, arroba botafogosp.com.br ou também, né, nesta interatividade pelas redes sociais. Mande com a hashtag, a sua mensagem, a sua pergunta, dúvida, sugestão, hashtag TV Botafogo no Twitter e também no Facebook. Daqui a pouquinho, vamos rever as emoções de Botafogo e Palmeiras, a classificação do Pantera à final da Copa São Paulo. Agora, vamos falar sobre o Campeonato Paulista e uma perda inesperada do Botafogo para a competição. Infelizmente, não teremos o nosso zagueiro, volante, catão César Gaúcho para disputar seu terceiro paulistão seguido pelo nosso Pantera. Em entrevista exclusiva aqui ao nosso Botafogo News, o César Gaúcho falou sobre a cirurgia que ele vai ter que fazer no tornozeiro direito. Eu gostaria que você falasse como é que você recebeu a notícia triste. Infelizmente, você acaba ficando fora desse paulistão. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo muito triste, uma notícia inesperada. Muitas coisas aconteceram ano passado e eu fiz de tudo para eu poder estar apto a jogar esse paulistão, mas às vezes a gente pensa que está bem e clinicamente não está. Então, fiquei bastante chateado que já estava trabalhando com o grupo, ambientado com o grupo, trabalhando com bola, fazendo algumas coisas. Estava feliz. Eu acho que a gente se sente feliz num clube que a gente gosta, vestindo a camisa que a gente se dá bem e dentro de campo fazendo o que a gente fez a vida toda. Então, era o melhor presente que eu tinha ganho de Natal, de Ano Novo, foi ter entrado dentro de campo, ter botado a chuteira, a camisa do Botafogo, ter participado dos treinos. Mas, infelizmente, não pude por algumas restrições. A gente, junto com a diretoria, com o nosso departamento médico, decidimos que podia acontecer alguma coisa pior e decidimos por fazer essa intervenção aí. Mas, eu acho que agora é ter a cabeça no lugar, tranquilidade. O clube está me dando todo o respaldo, fazer o que tem que fazer para, se eu puder, se Deus quiser, mais para frente, revestir essa camisa do Botafogo e voltar mais inteiro, com mais determinação, mais vontade. Como a gente fala, tirar o tempo perdido. E pode ter certeza que, se eu puder, vou tirar o tempo perdido dentro de campo. E o que eu peço, eu acho que a alegria, nesse momento que eu posso ter, é ver nas arquibancadas aquela alegria que, quando eu estava jogando, a torcida passava para mim dentro de campo. Eu acho que é um grupo que está sendo formado com bastante jovens do Botafogo. Novos contratados que estão chegando, que precisam saber o que é o Botafogo, o que é a nossa torcida. Um treinador da nossa casa. Então, eu acho que nada melhor e nada mais forte das arquibancadas vinha o incentivo de apoio. Porque eu tenho certeza que, com eles, com todo o trabalho que a nossa diretoria vem fazendo, com a nossa torcida, que é o grande trunfo de todos os campeonatos que foi dentro do nosso estádio, não vai haver nada de errado. Tudo vai dar certo. E, se eu pudesse fazer um pedido hoje, seria isso. Nós, todos juntos, empurrando o Botafogo, que consiga um grande objetivo. César, não precisa nem falar que você daria tudo para disputar esse Paulistão pelo Botafogo. Qual que é a previsão a partir de agora? Você continua auxiliando o Ferreira aqui, do jeito que dá? Porque você é o líder natural desse grupo já há duas temporadas e está aqui na terceira. Como é que é? O que você está pensando? Ajudar o pessoal agora para o lado de fora e participar? O que você pode falar para o torcedor? Dá para acreditar nesse time igual foi nos últimos dois anos, pelo que você está vendo? Dá para acreditar, sim. O professor Ferreira, olha, me acolheu muito bem. Ele já foi jogador, sabe como é que é. Sabe que a gente sente um pouquinho, ficar o dia a dia aqui, ver os companheiros treinar e tu não poder treinar. Mas ele me passou, que eu sou importante também. Porque os meninos me escutam bastante. A rapaziada nova que chegou é muito boa. Acho que tem tudo para fazer um grande time. Eu acho que um dos melhores elencos aí que formou nos últimos dois anos, porque a nossa diretoria também é madura, já sabe fazer as escolhas. Então, tem tudo para dar certo. Só que a gente precisa bastante da ajuda do nosso povo, que a gente fala, né? Da nossa massa, para que empurre o nosso time sentir esse calor que vem da arquibancada. Mas eu tenho certeza que eles vão estar lá, que eles vão comparecer e acreditar. Que o botafoguense tem que acreditar do início ao fim. O grande patrimônio que a gente tem é o grito de vocês que vêm da arquibancada. Então, vai empurrar o nosso time, essa molecada aí já sabe como é que é. Os experientes já estão sabendo como é que é e vai dar tudo certo. Como se chamava o estádio do Botafogo na Vila Tibério? Qual jogador foi vendido para a Fiorentina nos anos 60? Contra quem o Brasil fez um amistoso em 1993 no Santa Cruz? Você é bota fanático? Conhece a história do Botafogo? Quer ganhar prêmios? Vem aí! Desafio dos Botafanáticos, na TV Botafogo. E olha só, desde o início da semana começamos a trazer a novidade para você do desafio dos Botafanáticos. Serão 16 sócios torcedores que serão desafiados nos seus conhecimentos. Será que eles conhecem de fato a história do nosso Botafogo? Confira, portanto, a novidade que você vai ver em breve aqui no seu Botafogo News, na TV Botafogo. Desafio dos Botafanáticos. E agora, você que estava curtindo o nosso Botafogo News, vamos ver como é que foi a vitória histórica do Botafogo para cima do Palmeiras. 2 a 1 na Arena Barueri e o tricolor está na final da Copa São Paulo. 15 minutos de jogo na Arena Barueri. Escanteio para o Botafogo. O capitão Lineker vai para a bola para fazer o levantamento na área do Palmeiras. Mike sobe mais alto que a zaga e manda de cabeça a bola no ângulo. Festa para a garotada botafoguense. O fogão sai na frente na Arena Barueri. Botafogo 1, Palmeiras 0. Até a comemoração também da torcida botafoguense que esteve presente na Arena Barueri. O Botafogo começando a construir a sua vitória que daria a classificação à grande decisão da Copa São Paulo. De novo no replay, Mike subindo bem e marcando de cabeça o primeiro gol do Pantera. Cruzamento agora de Isaac e William pega de primeira no cantinho para deixar o Botafogo bonito na partida. William, camisa 17, faz a festa, vai para a câmera e é abraçado por todos os reservas do Botafogo. Tricolor bonito na frente, 2, Botafogo 0, Palmeiras. Lançamento do Tales, o Wesley ajeita de cabeça. O Isaac Prado já fora da área. Cruza para o William pegar de primeira no cantinho. Sem chances para o goleiro Matheus. O Palmeiras foi descontar só os 44 minutos da segunda etapa. Gabriel Jesus, goleador da equipe, foi para a jogada individual. E de perna esquerda bateu no cantinho do goleiro Tales. Sem chances agora para o camisa 12 do Pantera. Gabriel Jesus descontando para o Palmeiras. Mas a noite era do fogão. Tomou esse gol de honra do Palmeiras, mas o tricolor garantiu a vitória 2x1 na Arena Barueri. E está classificado depois de 32 anos para disputar a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A principal virtude é que está todo mundo vendo, né? Essa entrega, essa disposição. É um time que não tem bola perdida, acredita em todas as situações. Uma equipe que marca forte, consegue jogar no meio do adversário. Essa está sendo a maior virtude da nossa equipe. Para quem não acreditava que passava da primeira fase, passamos. Não ia passar pelo Botafogo do Rio, passou. Não ia passar pelo Fluminense, passou. Ia enroscar com o Grêmio, passou. Quanto o Palmeiras ia ser um jogo difícil, jogando com torcida a favor, passou. Acho que limite para esses atletas não tem. Então, estão de parabéns. Tudo que está acontecendo é mérito desses jogadores. Esses jogadores estão dando a vida dentro de campo. Então, esses jogadores merecem tudo o que está acontecendo com eles. É como eu digo, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. E as coisas estão acontecendo. Os jogadores estão mostrando a sua qualidade. Estão entrando dentro de campo com o coração. Estão se dedicando. E as coisas estão acontecendo. Mérito totalmente dos jogadores. Como você disse bem, temos que ter equilíbrio agora. Já passou. O final é um jogo totalmente diferente. Onde se decide nos detalhes. Nós temos que estar prontos para toda e qualquer situação. Se quisermos, sermos campeões. É lógico que a gente sabe da dificuldade. Independente se for Corinthians ou São Paulo. Temos que estar muito bem atentos. São duas grandes equipes. Mais um grande no nosso caminho. Espero que a gente possa fazer o que vem fazendo até agora. Eu dou mérito mais uma vez para os atletas. Jogadores que acreditaram. Que buscaram o seu espaço. Estão tendo uma entrega fenomenal. Então, esses jogadores estão de parabéns. O pouco tempo de treino. Conseguimos nos fechar. Conseguimos nos unir. E a resposta está sendo dentro de campo. A gente não tem palavra para descrever isso. É uma emoção que só Deus para dar essa oportunidade para a gente mesmo. Você diz tudo. É a calma, né? Pé no chão, como a gente sempre fez. E jogando o que a gente está fazendo. E graças a Deus, Deus está nos abençoando. É, que nem eu te falei. Pé no chão, como a gente sempre fez. Pegamos, atiramos quase quatro times grandes. Qual que vinha, a gente vai estar com o pé no chão e jogar o que a gente está jogando. O Botafogo News volta a destacar o Campeonato Paulista, o Paulistão Itaipava 2015. Afinal de contas, nesta sexta-feira, o clube anunciou oficialmente mais três jogadores. Se apresentam agora a você, torcedor botafoguense, os laterais Ronieri e André Rocha, além do atacante Giancarlo. O Botafogo oficializou nesta sexta-feira a contratação de mais três reforços para o Paulistão 2015. O lateral direito Ronieri, o volante André Rocha e o atacante Giancarlo já treinavam com o clube, assinaram o contrato e estão à disposição de Alexandre Ferreira. O lateral direito Ronieri, de 27 anos, chega ao Pantera após disputar o último brasileiro da Série A pelo Bahia. Em 2013, ajudou a eliminar o próprio tricolor do Paulistão, atuando pelo Mogi Mirim. É o meu segundo Paulistão, o primeiro eu joguei pelo Mogi, o ano retrasado. E a expectativa sempre é das melhores. A gente sabe da potência que tem o Paulistão e a gente sabe o elenco tem sido formado aqui no Botafogo. Esses últimos tempos tem dado grandes expectativas ao torcedor. E creio que mais esse ano a gente possa estar formando um grupo forte para que a gente possa estar cada vez mais colocando o nome do Botafogo em evidência e brigando por títulos, que é o que essa torcida tanto almeja. O volante André Rocha, de 30 anos, é experiente. Passou por Portuguesa, Palmeiras, Atlético Paranaense, futebol grego e no ano passado fez 30 jogos pelo Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Responsabilidade muito grande, sempre acompanho o Botafogo, o Campeonato Paulista, principalmente, que vem sempre fazendo grandes exibições. É uma vitrine, é uma expectativa muito boa, um grupo muito bom que eu já conheci, já trabalhei com alguns jogadores que estão aqui. E na medida do trabalho, no dia a dia, a gente vai se conhecendo cada vez mais. E já deu para sentir que é um grupo bom, que tem tudo para vencer e fazer uma grande campanha. O atacante Jean Carla, aos 31 anos, chega para ter a responsabilidade de balançar as redes no Paulistão. Ele vem por empréstimo do Paraná, onde fez 20 gols no ano passado. Ele ganhou destaque no Paulistão de 2012, quando anotou 12 gols pelo Bragantino. Olha, depois de muito tempo tentando acertar com o Botafogo, conseguir, como você falou, a liberação do Paraná. E agora é defender as cores do Botafogo e tentar fazer uma ótima campanha, que a gente sabe que o Botafogo vem fazendo nos últimos Paulistão. E dessa mesma maneira a gente conseguir fazer um grande feito aqui para a cidade de Ribeirão Preto. Conseguir chegar o mais longe possível e eu, como objetivo, fazer muitos gols pela camisa do Botafogo. Não, eu, todos os clubes que eu fui, sempre fiz gols. E aqui não vai ser diferente. E neste sábado, às 10 horas da manhã, no campo da Fazenda São José, o Tricolor faz o seu último jogo treino, antes da estreia no Campeonato Paulista. O adversário, desta vez, será o Sertãozinho. O técnico Alexandre Ferreira deve usar no jogo treino deste sábado, diante do Sertãozinho, a partir das 10 horas, na Fazenda São José, em Serrana, uma equipe muito próxima daquela que deve estrear no Paulistão, diante do Rio Claro, no dia 31, às 17 horas, na cidade de Rio Claro. Com praticamente todos os reforços liberados, Ferreira poderá, pela primeira vez, testar o esquema e analisar o trabalho realizado nas últimas semanas. O Meias é Roberto, que já treina duas semanas, é um dos que fará seu primeiro teste com a camisa tricolor. É um objetivo, a gente tem o jogo treino como uma fase de preparação, acho que até para o treinador e para nós jogadores, é uma fase que a gente vem chegando agora para conhecer os jogadores que aqui estão. Mas o objetivo é isso, a gente participar, a gente se doar ao máximo, até para pegar o ritmo de jogo, porque fisicamente o jogador se entrega, é mais a parte tática, a gente se conhecer, a parte técnica, voltar, trabalhar com o futebol, com a bola. O volante Luciano Sorriso, já bem fisicamente, após duas semanas intensas de trabalhos, também deve aparecer entre os titulares. Estou, sim, à total disposição, não vou poder jogar os 90 minutos, mas a gente vai, sim, participar uma boa parte do treino. Esperamos, sim, já começar a dar a cara do Botafogo, já começar a mostrar o porquê nós estamos aqui para ajudar, né? Esperamos, sim, o mais rápido possível se encaixar e para que na estreia contra o Rio Claro a gente possa estar melhor do que nós estamos agora e buscar os três primeiros pontos. Faltando uma semana para o início do Paulistão, o técnico Alexandre Ferreira quer usar o teste deste sábado diante do Douro dos Canaviais para dissolver dúvidas quanto à formação tática e a jogadores. Então a gente, nesse momento, acaba correndo contra o tempo justamente para que a gente possa dar esse conjunto, essa qualidade, nesse requisito para essa equipe na estreia. Olha, a gente avalia, né, de acordo com a chegada deles, a gente vai avaliando, como eu falei, existe uma diferença cada jogador no estágio, a ideia é, sim, colocá-los em atividade já contra o Sertãozinho, porém a gente vai esperar e ter uma resposta diante do trabalho na semana, né? Eu acho que é interessante, a gente também não pode apertar muito porque a gente poderia ter algum problema em virtude de questões físicas, até porque os trabalhos agora estão sendo muito fortes, né? E chegamos ao final do nosso Botafogo News, excepcionalmente hoje, nesta sexta-feira à noite, para você que ontem à noite curtiu a classificação histórica do Pantera à final da Copa São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e não percam, nesse domingão, 10h50 da manhã, o Botafogo enfrenta o Corinthians para conquistar o título inédito da Copa São Paulo. Nós voltamos na próxima segunda-feira à noite com a cobertura dessa partida e muito mais para você no seu Botafogo News na TV Botafogo. Tchau, pessoal, bom fim de semana e até segunda-feira! Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do céu pra Deus ninguém pode Vem que a galera do Pantera não é mole